E aí galera beleza estamos de volta aí com Resident Evil 2 né é mais um vídeo mais uma gravação aí e vamos entrar por essa porta aqui agora que novidade aqui para gente olha quem ainda perseguiu antes não é muito tempo precisamos dispostá-lo nós estamos aqui para o vírus G isso não vai acontecer eu estou avisando-te, doutor oh sim? Ei! Stop! Eita! Eita! Fica muito bom, achei tanto a modelagem da... tanto a modelagem da Annette quanto da Ada tá muito boa, aí o Leon tomou aquele tiro clássico tentando salvar a Ada né então agora a gente deve assumir ela já que ele não tem condições, vamos ver se é isso mesmo É isso aí, era aí Os caras colocaram... E aí... Detalhes ali no pescoço Não está sobre ela, deve ser no nest E aí... Não apagou... Deixei ele ali, vim embora... Beleza... Estamos jogando com a Ada... Deixa eu ver... Vinhemos ali né... Anecidiu o cara aqui... O elevador aqui... Não sobe... E aí... E aí... E aí... E aí... Vamos, insignificante Vamos encontrar que é do sangue... Oh... E aí... A gente deve... Ir por essas casas aqui né... E aí E aí... 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 Eu vou... Ah, isso aqui é para hackear componentes eletrônicos. A ilha tem algumas tecnologias que a galera do Resident aí parece que não tem, né? Só ela tem tecnologia. Ela deve estar infiltrada aí com os magnatas aí do Mercado Negro. Eu acho que já nessa missão aqui, ela já trabalhava com o Esker, porque no 4 ela já tinha um contato com o Esker. Olha aqui, está barato, hein, galera? Vou matar. Não dá não. Só as baratonas, hein? Se é louco, aqui não passa. Vou dar para hackear também. Olha isso aí. Tem um zumbi ali, ó. Vamos ver se aqui, galera, acho que tem que hackear aqui que eu estou ligado. Vamos pegar o que a gente tem que pegar aqui. E vamos embora. Esse cara deve vir atrás, então... Seguir, essa parte aqui eu cheguei a ver. É... Vamos devagar aqui, né? Já sei onde eu tenho que ir. A gente tem que dar uma de bobo aqui com o zumbi, ó. Deixa ele pensar que a gente... Foi enganado por ele. Aqui vem mais, né? Aqui vem mais, né? Aqui vem mais. Aqui vem mais. Aqui vem mais. Aqui vem mais. Cara, tá cheio de zumbi esse lugar aqui, perdeu aqui, vamos pôr a granada na boca dela, 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 tu responde agora, bicho, tu tá só fazendo zumbi sem 최대idade, tem sempre estado usando a官ense, mefoldi. Sem gedaanições propagandas, por isso calma na boca. T Greater toma cuidado suaede de했던 zumbi se houve 2001, por isso calma nagrown de fracasso, Galera, eu já tinha passado aqui, tá? Só pra deixar claro aí, não vou perder tempo aqui, sabendo que o cara dá trabalho, né? Escapei, bobão! Mr. X na cola, galera, não dá nem pra ficar esperando, né? Vamos lá, se a porta não abre por hora, nós vamos, eu tenho uma escada aqui, é bem escuro o jogo, bem escuro dificulta bastante aí a localização. Galera, eu vou tá tentando arrumar meu out aí futuramente porque tô usando esse aqui do microfone, tá horrível, tá horrível mesmo. Já passei por aqui, tinha um bichinho que eu já destruí e tal. É porque o áudio ficou ruim, a gravação ficou ruim, tô fazendo de novo. Mas futuramente aí eu vou tá tentando melhorar isso aí. Se você que tá curtindo aí o canal, tá curtindo os vídeos, dá um like, se inscreve aí, pra dar uma força, beleza? É isso aí galera, tá vendo mais vídeo aí mais pra frente aí. Bravo! Trazendo novidade. Parabéns! Tem uns dispositivos aqui ó. Tem uns dispositivos aqui ó. Temos ret voz, tá interessante? E eu, ó... Eu tenho outra dor, tem uma chance realiza-me na sua família. A mulher quer simplesmente fritar gente, mas vamos lá, vamos lá, vamos tentar se livrar disso aqui, tem mais um aqui, tem mais um aqui, tem mais um aqui, tem mais um aqui, Beleza, escapamos, mais adiante agora galera, acho que pra lá não tem nada, aqui tem um seio, e lá tem uma porta, essa porta aqui abre, só abre, e aquela outra, ah não, aquela outra da onde a gente veio, consegui aqui galera, Segui aqui, Seja aí, enough this cotton mouse game the game is over you lost tell me is your husband still alive Ou você o matou, para que você pudesse dar crédito para o G? Interessante teoria Você não cooperou, Raid? Vou pegar um sample da Neste sobre o meu corpo morto Não! Paz, hein? Eu acho que a vida vai crescer, hein? Não, não, não Ele sobrou para ela agora Onde está Leon quando eu o preciso? Problemas ainda, problemas Ada? Ada? Aida, onde você está? Acho que daqui eu não vou pegar nada, só vamos descer, fazer o trajeto aqui pelo esgoto, acho que é isso né, é aqui né, a gente vai fazer o trajeto pelo esgoto aqui agora, vamos sempre encontrar um, bastante munição Isso é um brilhante de saber Versão de 12 Aqui daqui eu vou pegar um brilhante de bursar Fita Maninha ali O cara fica balançando Se não acerta ele Tem que ser assim, é certeiro Não sei gastar muita munição Porque o cara fica balançando Esses caras aqui São os Sobreviver Sobreviver de nada Os caras da Umbrella Olha o risco da parede Ah galera Equipe do Runk Operation Rumble City Vamos ver o que dá pra fazer aqui Que não abre, precisa de uma chave Não sei se ela vai desbloquear sozinha Tem um gordinho ali Cara, tá vindo um zumbi aqui Acho que eu vou passar direto Caiu 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 e vou embora Não por nada não galera É pra não gastar munição à toa Já tô gastando na verdade Não dá pra ir Aqui não tem nada Aqui não tem nada O zumbi desistiu de mim Acredito eu Caralho da lama Vamos ver aqui É sinistro Botão Vou passar de mais uma chave Aqui Então acho que nós vamos pra lá É isso Cara Cuida ali Por favor Por favor Tem um bicho aqui Galera Eu consigo passar Deixa eu conseguir passar galera Eu vou embora Deixa ele aí Deitou lá e dormiu Cara Era aquele Acho que era aquele que vira um rato Um rato que vira isso aí Não sei Estava aparecendo ele Bom Vamos seguir aqui galera Será que tem lá em Será que tem lá em Aqui Aqui Neste Aqui Que Dá pra saber o que é Eu não gosto do som disso Vamos Ada Eu estou indo, Ada Cara que loucura hein Mapa do esgoto Vamos ver sala de monitoramento Sala de monitores Uma sala vazia Estação de tratamento Sala de lixo A gente tem que salvar a Ada Tem munição por aqui Munição é sempre bem vinda Vou dar uma gravadinha galera Segurança né Opa Opa O videocassete Ah é aquele vídeo do do Opa 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 Então tá pra trás da gente Olha a válvula aí Pode ser útil Aqui é provável que a gente só vai conseguir descer com a Ada Vou descer aqui só pra ver o que que é Cofre resistente a calor Cofre Tá onde esse cofre Não sei se eu volto lá Acho que agora não galera eu vou voltar depois Aquele cofre ali Ah tem escrito X né Morineta Levanta mais não Muita munição aí galera Tô gastando aí sem necessidade Cofre escrito de Giz Dois de oito Mais um cabo aí pra Nossa doze Será que ela ficou boa Rapaz Bom a gente não veio aqui só pra pegar isso né Uma saída E assim É isso aí. O que é isso? O que é isso? essa sacada deve ter algo cara, deixa eu correr, deixa eu correr aqui porque eu não quero ah meu olha a energia desse cara não vou mesmo não vou mesmo matar o bichão não sou obrigado a matar ele, não vou matar ele agora é feio-los para lá opa, quer entrar aqui para conversar? vamos entrar aqui se escondeu de novo possivelmente a gente vai ter que encontrar com ele de novo mas se eu não tiver alternativa eu mato ele beleza? vamos fazer assim então aqui tem um indivíduo dormindo morre mesmo vai 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 mais um filme cara, nem sei se eu quero lá em cima revelar um filme beleza mais uma pochete aí sim isso já melhorou bastante quem está com essa valentia toda eu me lembro de você Chico. Ah, não vou perder tempo no zumbi não Vou tentar passar o BB de novo Sem ter que enfrentá-lo Bom, aqui é o seguinte Se eu volto Se ele me pegar O processo é o mesmo Ah, bichão, eu tenho gols Vamos eliminar ele logo em cima Ah, bichão Morreu ou não morreu? Se não me engano galera, deixa eu ver aqui Se não estou errado Não, era lá atrás a outra válvula E por aqui não dá Ok, sem munição Deixa eu ver se é isso mesmo É, gastei toda a munição com ele Não tem problema Eu queria economizar 12 Eu não teria visto como vantagem, né? Deixa Deixa De usar essa arma aqui Para usar 12 Depois a gente vai aqui Com o fusível Para ver se dá para em algum lugar Não sei onde eu tenho que ir Tem mais uma sala Talvez essa sala Talvez essa sala tenha mais um item Vamos ver se tem lá Estou bem perdido Não tem mais Barret Tem mais Jahr Onda Tem mais uma das O jogo aqui em baixo é bem escuro Eu não creio que eu venha pegar só isso Tive o bolo.. Pensei na descrição e as formas de ir efet Welpes de fazer um vídeo E se esqueça de olhar para um vídeo Se inscreva no canal... Até a próxima.. E aqui é a sala de controle. E aqui eu sei que tem uma entrada galera. Deixa eu ver se eu lembro onde é. Ah, é logo a frente aqui. Não é desse lado. Acho que tem direto. Isso. Ai, ou não. Fiz besteira. Não, é isso mesmo. Mas eu lembro que tinha mais uma. Me parece... Que ainda tinha algo pra ser pego ali. Olha o bichão lá. Tem um bichão daquele vivo. Olha, subindo aqui. E entrando aqui. E entrando aqui. O meu Deus. Meu Deus, isso está ficando pior. Morreu, me dá minha faca, que é a minha garantia. Deve ter que ir lá na frente, né? Deve ter vários mais aí. Deve ter que ir lá na frente. Não, tem uma escada lá no fundo. Passei, galera. Passei. Não sei o que tem aqui. Bem escuro. Tchau. 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 Vamos lá. Ah, não acredito. Tá, ir daqui. Estou fechado, ilhado. Não dá pra ir pra lugar nenhum. Talvez não. Não dá pra ir pra lá. 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 Não dá pra ir 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 pra ir pra ir pra ir pra lá. Não dá pra ir pra ir pra ir pra lá. Não dá pra ir pra ir pra ir pra ir pra lá. Não dá pra ir 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 pra lá. Não dá pra ir pra ir pra lá. Não dá pra ir pra ir pra ir pra lá. Não dá pra ir pra ir pra lá. Não dá pra ir pra ir pra ir pra ir pra ir pra lá. Não dá pra ir pra ir pra lá. Vamo lá, me envenenou né? Beleza. Caiu. Não era meio dessa envenenado não, mas acabou acontecendo. Vamo lá. Ah cara, mais um? Tava morto pô. Por que você levantou assim do nada? Cê já tava merecendo já. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Então tá galera, aqui não tem mais nada Aqui eu pego isso Tudo pra cá Não tem nenhum puzzle, sala de descanso, não tem nada Vamos voltar agora E agora nós temos todos os plugs E aí 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 Bom, vamos ver esse enigma aqui É S, Z F A gente tá certo Beleza, munição da Magno Bom galera Vou parar aqui Depois a gente volta aí pra completar esse enigma Beleza Beleza